As infecções respiratórias costumam aparecer mais agora, no período mais frio e úmido do ano. Após avaliação médica, algumas crianças com chiado no peito têm indicação do uso das famosas bombinhas. No entanto, alguns pais acabam utilizando o equipamento sem indicação médica ou ainda de forma errada. A médica pediatra Ana Maria Bazan, do Hospital de Pinhalzinho, faz uma demonstração da forma correta do uso das bombinhas. Muita gente tem em casa as bombinhas utilizadas no inverno passado. É sempre importante checar a data de validade. E se estiver dentro do prazo, tem uma maneira bem simples de saber se ainda tem medicação dentro dela, que é colocar numa vasilha ou num copo com água. Se ela estiver cheia de medicação, ela afunda. E se estiver vazia, ela vai flutuar. Em crianças pequenas, para administrar corretamente a medicação, é preciso fazer uso do espaçador, que é um tubo onde a medicação fica suspensa no ar e a criança respira esse ar contendo medicação, que vai agir direto no pulmão. Tem uma máscara, que deve ser acoplada diretamente no rosto da criança, cobrindo o nariz e a boca. E atrás, uma abertura onde é encaixada a bombinha para acionar o jato lá dentro dela. Lembrando que sempre é preciso agitar a bombinha antes de aplicar cada jato da medicação. Após agitar a medicação e acoplar no espaçador, você aperta, aciona o jato e segura no rosto da criança por pelo menos 10 segundos ou 4 respirações, para garantir que a medicação vá até o pulmão com o auxílio do espaçador. Em crianças maiores, que já têm a capacidade de seguir instruções, elas podem prender o ar dentro dos pulmões por 10 segundos para a medicação ir agindo localmente. É recomendado higienizar o espaçador ao menos uma vez por semana, desmontando as partes, colocando numa vasilha com água e algumas gotas de detergente e depois enxagando bem e deixando secar ao natural, nunca utilizando esponja. E aí, você estava fazendo certinho o uso da medicação?